Meu nome é Ricardo Barbosa de Lima, sou professor do Departamento de Ciências Sociais, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Em 93, a ONU, através da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação e para a Cultura, estabeleceu uma década inteira para a implementação e para a discussão da direitos humanos e educação. E no finalzinho dessa década, o governo brasileiro lança a primeira versão de um Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, em 2003. Então, a partir desse Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, o governo brasileiro e a sociedade civil brasileira tentou sistematizar uma série de iniciativas que o Plano sintetiza em cinco eixos, que eu trago aqui agora para a gente tentar amarrar o que seria isso Educação e Direitos Humanos, que um eixo é Ensino Básico, o outro é Ensino Superior, então a gente teria essas duas dimensões ou dois eixos na questão do sistema educacional formal, mas a gente tem também o ensino não formal, que é a questão que a gente chama dentro da universidade, por exemplo, a questão da extensão, mas a questão que a sociedade civil, os movimentos sociais chamam de educadores populares, que é a questão da educação em diferentes âmbitos da sociedade. E mais dois outros setores que são fundamentais para a sociedade, que são os de agentes de segurança pública, que vai desde a polícia civil, polícia militar, mais o judiciário, o ministério público, o agente penitenciário. E a questão que aí, que é importante estar aqui na TV, o UFG, a questão que é o setor da mídia, desde a pequena mídia até a grande mídia. Esses cinco eixos, que representam cinco grandes áreas, são as áreas que deveriam ser integradas no que a gente chama de educação para os direitos humanos, ou seja, que é colocar a questão dos direitos humanos, trazer isso que está lá positivado em lei para o cotidiano de cada um de nós, homens, mulheres, heterossexuais, lésbicas, gays, negros, brancos, crianças, jovens, adultos, idosos, tentar trazer isso para o cotidiano, para a vida das pessoas. Se liga na UFG!